Vereador Alexandre Pereira, agendada a conversa com a Direção Nacional do Alpargatas? Sim, estamos já acertados para o dia 14 pela manhã em São Paulo com a Direção Nacional do Alpargatas visto da nossa preocupação com o que vem ocorrendo no Estado da Paraíba, especialmente o fechamento de algumas unidades em algumas cidades e as informações que temos recebido e algumas demissões também aqui em Campina Grande. Isso nos preocupa e faz com que a Câmara Municipal de Vereadores e o nosso mandato vá em busca de informações para tentarmos ajudar e estancarmos esses desempregos que vêm ocorrendo em nossa cidade. Para resgatar o que o senhor citou na tribuna, a escala de demissões continua a acontecer? Exato, a informação que temos recebido é que há um número muito grande de demissões. Ontem mesmo, ou seja, a imprensa anunciaram o fechamento de uma ou outra unidade com 800 empregos. Aqui, bem próximo a Campina Grande, como já tivemos em Alagoa Nova há alguns dias.